Bom, fala galera, eu tô aqui pra ensinar a fazer essa capa que eu fiz pra Conselhos do Félix, que é a página do qual eu ajudo a administrar, que é essa aqui, ó, essa aqui tem tirinhas do vilão das nove, da novela que eu adoro muito, e é essa aqui, primeiramente eu queria agradecer a duas pessoas, que é o Vinicius Lopes, que é esse aqui que faz capas brilhantes, educou, aprendi muito, e a Ana Paula, que ela, ops, ops, que é essa aqui, quer ver? Vamos lá, que é essa aqui, que também faz capas maravilhosamente, bem, maravilhosamente, e que me passou material, me ensinou muito, 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 e por favor, acho que é isso, que disponibiliza materiais maravilhosos, que eu peguei, a maioria do PSD que eu vou usar, eu acho que todos PSD que eu vou usar nesse tutorial, é, eu peguei do resourcing, então, vamos lá, deixa eu fechar aqui, porque eu não vou usar mais, a gente, eu vou ensinar a fazer essa capa aqui, ó, vamos abrir o Photoshop, aí, aqui tá muito, tudo muito lerdo, cadê o Photoshop, por favor? Aqui tá tudo muito lento, por que, por causa do programa, pra, pra baixar, pra fazer o vídeo, então, vamos lá, você vai clicar em novo, e essa setinha que fica tremenda, hein, por favor? Vai abrir, aí vai digitar 850 e 315, aí você pode usar branco ou transparente, eu prefiro usar o transparente, e aí vai aparecer um quadrado aqui, que já era pra ter parecido, aparece, parece, aí, isso, e vai abrir, no caso, eu usei 3 imagens, pra fazer o fundo, que são, essas aqui, essa, não, essa, ctrl, e clicar na foto, seleciona todas as fotos que você quer, E aí, eu, ctrl, a, ctrl, c, você, ctrl, c, você copia a foto, aí você vem pra cá, e coloca a foto aqui, certo, não está numa resolução bacana, Mas isso não tem diferença nenhuma Se você quer uma resolução bacana Você vem em CTRL T E clica no caderninho aqui E tá tudo certo Aí você pega essa foto Eu peguei a foto do Félix Porque a minha página é sobre ele Tá Que é o Matheus Solano Aí faz a mesma coisa com as três CTRL A selecione CTRL C copia Vem em borracha Escolha a foto Você vai pegar e vai vir na opacidade E vai apagar todo Isso aqui Vai vir em cinquenta E dois, cinquenta e pouco E vai tipo Mesclar A janela e depois vai fazer a mesma coisa Com a segunda camada Dá pra perceber Que parece que é apenas Uma imagem só Muito simples Depois de ter feito isso Você vai vir em abrir de novo E vai vir no material Ó No meu tá Materiais importantes Que é o material Ó O material que eu peguei De agora Aí eu escolhi o Vegas E o Candy Esse inglês aqui Que eu não vou falar Porque meu inglês é chulo Vem nesse Pegou esses dois Que eu vou estar disponibilizando No No Na descrição Viu Aí Vem aqui E vai colocá-lo aqui Já tô fechando Porque eu não vou mais usar E você vai vir aqui E vai mesclar as camadas Feito isso Você vai apertar Ctrl L E fazer algumas configurações Do jeito que te agrada Não precisa ser exatamente Como o meu Mas o meu ficou mais ou menos assim Se você quiser deixar assim Deixa a sensação e copiar Aqui é 43 Aqui é 1 E aqui é 214 Aqui é 68 E aqui é 200 Se você quiser copiar Pode copiar Não tem problema Aí você vai pegar esse aqui E vai Fazer isso Não vou usar Não precisa salvar Não vou salvar Aí você vai pegar Essa Tem esse efeito Que fica meio O efeito que eu não Não achei interessante Então eu vou pegar E E deixar aqui Dá pra perceber aqui Que ele tá Muito branco Que não é o jeito Que eu quero pra gente E aí o que eu vou fazer Eu vou pegar E E diminuir Aqui Nos 50 e poucos Aqui vai ficar Ó 58 Feito isso O que a gente vai fazer agora A gente vai pegar As outras duas fotos Que ficam no quadradinho No canto Eu não peguei a mesma foto Porque Eu não tenho as mesmas fotos Porque eu já excluí É muito Contro A Contro C Copiou Copiei Feito isso Não Não Abrir Eu errei Viu gente Não façam isso Não façam Não façam Abrir Abre a mesma imagem Aí vai ter o que? Essas duas imagens Que é essa E essa Vai abrir E vai pegar Um outro PSD Que eu também vou disponibilizar Pra vocês Ok Que é esse Dessa gata Maravilhosa Vai pôr Aqui E aqui Nessas duas imagens Pra dar esse efeito legal Que tá Nas fotos De brilhante Tá entendendo? Gente Não repara Que minha voz é feia Assim mesmo Feia 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 Fazer o que? Não tem a voz Que eu pedi a Deus Mas Não joguei minha foto E sim o tutorial Se vocês não gostar Fecha Não tô pedindo pra vocês Na verdade eu tô Mas e daí? Aí aperta a setinha Do seu teclado Ou não Ou cadeadinho Aqui Pra não Desconfigurar O efeito da imagem Feito isso Você vai pôr aqui E vai fazer a mesma coisa Com a segunda foto Aí você pensa assim Ah é que tá muito pequeno Não vai ficar Desse mesmo tamanho Grandão aqui Mas vai sim Viu gente Porque aumenta Bastante Quando você termina De fazer E não tá Muito igual Porque nunca fica Igual A primeira Então Vocês Não precisam Procurar fazer igual Você pode fazer Do seu orientinho Que vai ficar bom Do mesmo jeito Gente Tá do mesmo tamanho Olha Ele ficou meio feio Aqui né Mas tudo bem Eu só Vou Tô ensinando Por cima Mais de boa Aí eu venho aqui Vou Duplicar a camada Eu vou fazer a mesma coisa Que esse Duplicar a camada Eu tô ensinando Esse tutorial Gente É um tutorial Simples De uma capa Simples Não tô aqui Pra ser melhor Do que ninguém Porque eu não sou Melhor do que ninguém Tem mil e um Mil e um Pessoas melhores Do que eu Eu tô aqui Pra ensinar Tem muita coisa Que eu não sei Fazer no photoshop Então Você pensa assim Ah Ele é uma bosta Eu não tô bem aí Eu aprendi esse Gostei Pediram pra eu fazer O tutorial Tô aqui fazendo Então Eu espero que vocês gostem Então Agora eu vou usar Esse Style Estilo Cada um fala de um jeito Eu falo assim Cagou Aí você Vai pegar e vai pôr Nos dois Olha aí Que merda Mas se acontecer isso Você pega essa Camada e rata pra cá Que vai ficar do mesmo jeito Ó Perfeito Gente Pelo amor de Deus Não me peçam Style Porque eu não sei Passar Não sei Não sei fazer um pack Não sei Nada dessas coisas É o mínimo Que eu sei É isso E eu sou verdadeiro Né gente Não tô aqui Pra ser melhor Do que ninguém Eu aceito isso Você vai pegar Essa imagem Eu não vou disponibilizar A imagem Que eu peguei No Google Imagens Não vou disponibilizar Porque Cada um pode fazer Do artista Que quiser Como quiser Etc Etc E também Tem que ter A criatividade Né gente Para Sem plágio Por favor Não façam Igual Faça Da sua maneira Que vai ficar Maravilhoso Perfeito Aí tem Esse jeito De cortar Que é o que Eu mais gosto Não sai Tipo Perfeitinho Perfeitinho Não Mas Sai da hora Sai muito bom Que é Varinha mágica Aí você vai Selecionando Espaço Aperta Delete E deleta Tudo Feito isso Você vai pegar A borracha E vai Pôr No 100 Na borracha Mais Estável Assim E vai Pegar E apagar Essas tirinhas Porque fica Essas tirinhas De boa Aí vai Pegar Outra imagem Copiar Copiou Ó Você vai Fazer o seguinte Vai Clicar Aqui Porque se você For parar Pra ver Nesse tutorial Você vai Ver que O médico Tá Desse lado Ao invés E a imagem Está Desse lado Muito simples Você vai pegar Aqui e arrastar Pra cá Apertar Uma setinha Pelo amor De Deus Fez isso Você vai Pôr ele Aqui Área mágica E vai Selecionar Todo o espaço Muito Simples Pegar A borracha Novamente E apagar Aqui Vou diminuir Um pouquinho Não Não Vou Não Vou Não Vou 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 Aumentar Um Pouquinho Essa Eu Gosto Muita Gente Não Gosta Fala Que Fica Embaçado Fala Que Fica Feio Tá Respeito A Opinião De Cada Um Mas Eu Gosto De Pegar Essa A Gotinha Aqui E Dá Uma Passada Em Volta Porque Eu Acho Que Fica Embaçadinho Eu Acho Tão Bonitinho Tem Gente Que Não Gosta Mas Vai De Cada Um Eu Gosto Muito Gosto Muito 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 Faço Isso Nas Duas Fica Muito Embaçadinho Eu Vou Cortar Essa Parte Porque Eu Não Gostei Cortei E Aí Que Eu Faço Eu Vou Mesclar As Duas Camadas Mesclar Duas Camadas E Duplicar Também Duplicar Ok Feito Isso Eu Vou Escolher Um Stylon Esse Stylon Pode Ser Da Gosto Gosto Muito Pode Ser Esse Que Eu Usei O Vinicius Que Me Matar Quando Eu Usei Esse Pode Ser Sozinha Pode Ser O Vermelho Forte O Rosa O Preto Mas Eu Vou Usar O Branquio Mesmo Cadê O Branquio Bem Simples Eu Não Acho Essa Merda Esse Aqui Vou Usar Esse Aí Ó Você Pode Perceber Que Fica Essas Partes Aqui Meio Chatas Muito Simples Você Vai Pegar A Borracha E Apagar Ó Merda Aí Ó Você Pode Perceber Que Apagou Um Pou Eu Apaguei Um Pouquinho Aqui Mas Não Tem Importância Não Cometo Esse Tipo De Erro Por Favor Feito Isso Eu Vou Voltar Na Camada Pegar A Gotinha E Aumentar Um Pouquinho O O Contorno Dela Pra Deixar Mais Chique Gente Do Céu Vou Pegar A Borracha De Novo Deixar Eles Perfeitos Isso Que Eu Vou Diminuir A Borracha Pra Não Fazer Uma Borrada Feito Isso Tá Ótimo Temos Mais Ou Menos O Que Queremos Que É Isso Esse Efeito Mais Embaçadinho Que Tem Toda A Foto Dessas Duas É O Topaz Topaz Tem 1001 Tutoriais Ensinando Não Baixar Insta E Topaz Mas Eu Não Gosto Do Topaz Peço Para Um Amigo Fazer Para Mim Não Gosto Dele Então Não Tenho E Agora Que A Gente Vai Fazer Vai Pô Isso Que É Essa Escrita E Essa Escrita Não Lembro Da Fonte Pelo Amor Só Lembro Da De Cima E Dessa Essa Aqui Vocês Gostaram Da O Dia Dos Namorados Para O Conselho Do Félix Para Quem Não Sabe Ele É Gay Então Não Me Critiquem Tipo Por Não Deitar Um Homem E Uma Mulher Não Deio Culpa A Frase É Não Se Pode Evitar O Você Pode Ver Que O E E Feito No Fundo Não Tá Muito Igual Ó Esse Tá Mais Fosa Mas Aí Vocês Querem É Mais Rosa Então Vamos Fazer Vamos Tentar Fazer Mais Rosa Não Assim Vai Ficar Mais Ó Assim Mais Rosa Como Vocês Querem É Só Vocês Mudarem Na É Só Vocês Mudarem Nisso Que Vocês Vão Conseguir Fazer Tá Ok Aí Aqui Vamos Ver Quanto Tá Do Nosso Vídeo 17 Minutos Que Capa Enorme Por Favor Meu Deus Aí Então Vamos Lá Rapidinho Não Sei Que Eu Vim Fazer Aqui Vou Escrever A Fonte Vamos Escrever A Fonte Cadê A Fonte 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 Aqui Aí Eu Vou Escrever Conselhos Usando A Fonte Break Vamos ver Se é Essa Não Break Aqui Essa Fonte Que Vai Ficar Conselhos Eu Vou Pegar Ela Aqui Cadê Ela Fugiu De Mim Gente Meu Deus Fonte Fonte Ela Deve Ter Se Metido Aqui Dentro Quer Ver Aqui Olha Ela Gente As Vezes Isso Acontece Tá Para Aí Eu Puxo Ela Para Cá O Style Que Usei Eu Não Tenho Ele Porque Ontem Teve Eu Não Sei O que Aconteceu E Perdi Todos Os Styles Então Vou Pô Outro Que Qualquer Tipo Esse Não É Esse Gente Nossa Eu Não Sabia Que Eu Tinha Excelente É Esse Meu Amigo Tá Me Chamando Aqui Vamos Ver Que Ele Quer Tô Prontada A Minha Irmã Conselhos Eu Vou Usar A Fonte De Novo Do Felix Felix Assim Mas Uma Fonte Mais Uma Fonte Mais Bonitinha Essa Que É Mais Ou Menos Essa É Ó Aí Aqui Vai Por Uma Fonte Mais Clara Verde Não Verde Não Fica Legal Aí Você Tem Que Escolhendo De Acordo Com O Que Você Tem Aí Eu Vou Deixar Essa Que É Mais Clarinha Eu Gosto Da Mais Clarinha Tem A Branquinha Tem A Branquinha Que É Essa Vou Deixar Essa Que Tá Deixei Essa Eu Vou Pegar Vou Clicar Aqui Nesse Quadradinho E Vou Abrir Um Quadrado Assim Esse Quadrado Eu Vou Pegar E Vou Escolher Style Style Pode Ser Qualquer Um Então Vou Deixar Esse Aqui Mesmo E Vou Diminuir Pra Bem Pouquinho Bem Pouquinho Mesmo Porque Não Há Necessidade De Ele Aparecer Aqui Dessa Forma Eu Vou Aumentar O Quadradinho Aqui E Aí Eu Vou Descer Ele Pra Cá Ele Vai Ficar Assim E Aí Por Último Pra Concluir Nessa Parte De Fonte Você Vai Vim Aqui E Digitar Por Exemplo Como Esse É Tradia Dos Namorados Outro Gito Aí Eu Vou Escolher A Fonte Que É Uma Fonte Muito Perfeita Que É Essa Aqui Quer Ver Eu Adoro Trabalhar Com Ela Onde Tá O P Gente P Ah B C Tem P Tá Aqui Ó É O PF Arms Five Aí Eu Vou Escrever Ó Feliz Dia Dos Namorados Essa É Uma Fonte Pixer Pixerizada Eu Acho Que É Assim Que A Ana Paula Me Ensinou E Aí Essa Fonte Tem Que Ser Menor Viu Gente Você Tem Que Trabalhar Com Ela Entre Entre Seis E Quatro Uma Coisa Assim Eu Só Vou Aumentar Um Pouquinho Aqui Pra Dar Pra Seis Aí Você Pode Escrever Um Terço Enor De Uma Coisa Bonita Assim Só Tá Escrevando Pequenininho Assim Pra Vocês Vê Como É Que Faz A Fonte Que Use E Tal Feito Isso Você Vai Vim Abrir Para Photoshop Que É O Que Eu Tenho Tudo Organizado Aqui E Vai Pegar A Bordinha Que Também Tá Disponível No Resort 7 Por Favor Aí Você Vai Pegar Essa Bordinha E Por Último De Tudo De Tudo Só Pra Terminar A Capa Vai Vim Colocar A Bordinha Aqui Colocou Essa Capinha Aqui Essa Coisa Aqui Tá Pronto Pelo Amor De Deus Não Mescle Em Tudo Antes De Ver Resultado Em Algum Lugar Viu Quer Mudar Alguma Coisa Volta E Aí Muda Mescla Ok Esse É Mais ou Menos O Coisa E Aí Terminou Tudo Vai Ficar Desse Jeito Eu Uso Esse Site Aqui Pra Postar Fotos Em Alta Definição Do Tal Original Que Vai Ficar Super Bonito Super Ok Ótimo Feito Isso Salva E Faz O Que Você Quiser Posta Divulga Para Seus Amigos Faz O Que Você Quiser E E É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui O Tutorial Tá Acabando Quer dizer Já Acabou E Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Gostou Eu Não Tô Nem Porque Eu Não Me Importo Eu Me Importo Só Com Quem Gostou Beijos Lindos E Até O Próximo Tutorial Tchau 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 Tchau